T Verde na Cidade Só quero como te ver E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar a terra, amar a terra E a terra, amar a terra A terra, amar a terra E a terra, amar a terra Vou pegar uma panturinha pequena igual a de velho Eu vou levar pra casa do meu pai E meu pai com a parede, no seu corredor Aí eu vou pegar uma panturinha pequena E foi espalhoso Aí ela reparou no corpo mesmo De um estresse, ela fez a minha boca E eu não sei o que o que fez Que era uma pintura azul de bola preta Aí meu corpo, mas você Eu sim, eu não sei o que fez Eu sim, eu não sei o que fez Eu sim 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 Eu sempre tive cabelo fino e cheio Sempre foi passando Fazendo progressiva Agora ficou um fino ralo É Não, vai ter um padre ... Se quiser pra quem pode Es avenues E isso da imor moração É uma maquiagem doncee Pode ser Não fez Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Próximo Aplausos 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 Música Amor, amore, amore. Amor, amore, amore. Amor, amore, amore. Amor, 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 amore.